De longe, o método contraceptivo mais usado pelas brasileiras é a pílula anticoncepcional. Mas muitas ainda têm dúvidas. Principalmente por causa do medo de desenvolver trombose, que é o entupimento de veias geralmente nas pernas. Nessas horas, a informação é a melhor aliada. Por isso, o Dr. Drauzio Varela está de volta e vai responder à pergunta. Será que existe mesmo motivo para essa preocupação? Certas dúvidas rondam as mulheres ao longo da vida. Ter ou não ter filhos? Já é a hora certa de ser mãe? Qual a melhor forma de evitar a gravidez? Entre todos os métodos contraceptivos disponíveis, 61% das brasileiras escolheram a pílula anticoncepcional, anticoncepcional, número bem maior do que as que optaram pela camisinha, 36%. Eu comecei a usar a pílula, eu tinha 19 anos. Comecei com 18 anos, até os 31, tomei direto. Eu tomei durante 3 anos. São mais de 14 milhões de mulheres consumindo uma cartelinha como essa, todo mês. Não é à toa que as pílulas se tornaram tão populares. Elas são eficazes para evitar a gravidez. Quando foram criadas lá nos anos 60, elas continham doses altas de hormônios que provocavam muitos efeitos colaterais. De lá para cá, as dosagens foram diminuídas e as pílulas se tornaram mais seguras. Ainda assim, relatos de doenças vasculares ligadas ao uso da pílula têm preocupado as mulheres, principalmente as mais jovens. Nós vamos tentar esclarecer as principais dúvidas a respeito desse tema. Aline, Bárbara e Camila deixaram a pílula de lado porque tiveram efeitos indesejáveis. Ganho de peso, dor de cabeça e depressão. Além disso, um novo receio. Uma pessoa próxima que começou a usar o uso de anticoncepcional e teve problemas. É uma espécie de uma trombose. Trombose venosa é um problema causado quando um coágulo entope uma veia. Na maioria dos casos, a obstrução ocorre nos membros inferiores, nas pernas. Eu comecei a sentir uma dor na perna direita, como se fosse outro sapato incorreto. Comecei a usar mais tênis para ver se estava uma melhoradinha. Onde era? Que parte da perna? Na panturrilha. E até que um dia eu senti uma bolinha e no dia seguinte eu vi que a perna estava bem vermelha. Cristina procurou um cirurgião vascular, que fez o diagnóstico de trombose venosa. A primeira pergunta que ele fez, você faz uso de anticoncepcional? Faz. É que as pílulas anticoncepcionais são compostas por dois tipos de hormônios femininos. A progesterona e o estrogênio. A progesterona inibe a ovulação e o estrogênio ajuda a regular o ciclo menstrual. Mas em algumas mulheres, essa combinação pode provocar alterações no sistema de coagulação do sangue, que facilitam a formação de trombos no interior das veias. Eu já imaginei que eu poderia falecer, que eu poderia morrer. Se o coágulo subir para o pulmão, você pode ter uma complicação maior. O medo da Cristina era ter embolia pulmonar, que acontece quando o coágulo é levado pela corrente sanguínea para os pulmões. A embolia é um quadro mais grave, às vezes fatal. Cristina interrompeu a pílula e depois de quatro meses, a trombose tinha desaparecido. É provável que essa trombose tenha sido provocada pela pílula, mas fica difícil estabelecer a relação entre causa e efeito, porque existem outros fatores de risco para desenvolver tromboses. Na população geral, trombose venosa é doença rara. Ocorre um caso para cada mil mulheres. O número aumenta um pouco entre as que tomam pílula. Dois a quatro casos para cada mil mulheres. Normalmente o que se entende é que você vai somando tijolinhos, esses fatores de risco. A gente tem fatores importantes como obesidade, como tabagismo, presença de varizes, doenças pulmonares, doenças cardíacas. Também contribuem a pressão arterial alta, diabetes, sedentarismo, idade, histórico familiar ou uma cirurgia ou internação recentes. Pode haver também um fator hereditário ou genético, quando a mulher nasce com uma predisposição para a doença. Condição que chamamos de trombofilia. Trombofilia é uma condição genética hereditária ou adquirida de ter uma facilidade maior a ter trombose. Cinco a oito por cento da população tem predisposição genética para a doença. A predisposição pode ser detectada através de exames de saliva ou de sangue, só que sai caro. O exame de saliva custa de 600 a mil reais e o de sangue de mil a 2 mil reais. E o mais importante, o resultado vai dizer apenas se a mulher tem propensão genética. Não quer dizer que ela vai necessariamente desenvolver trombose. Os exames, infelizmente, não dão essa tranquilidade que as pacientes imaginam. Veja só o caso da Jéssica. Ela é jovem, tem 24 anos. Fez os testes de trombofilia e o resultado foi negativo, ou seja, não havia predisposição genética. No entanto, depois de cinco anos tomando pílula, ela teve uma trombose bem rara no cérebro. O primeiro sintoma foi uma dor de cabeça muito forte. É uma dor que é impossível ser uma dor normal. Essa mania, né, de ficar no quarto com a porta fechada, a gente não viu. Depois que ela teve a crise, ela levantou e falou, mãe, tô estranha, aconteceu alguma coisa comigo. E eu lembro que eu tropecei na cozinha, assim, falei, mãe, o que tá acontecendo? Não sei, eu tô me sentindo mal. Jéssica havia tido uma convulsão decorrente de uma trombose cerebral. Um caso raríssimo. Nenhum parente da Jéssica tinha tido nada parecido. Casos de trombose na família servem como sinal de alerta, principalmente quando ocorrem num parente jovem. O problema é ela ter uma mãe com 40 anos de idade que teve trombose. Isso sugere muito mais um fator genético ligado ao risco. Você não é fumante, não. Não. Fazia exercício. Não era tão sedentário, ia pra faculdade, eu andava. Nenhum fator de risco, nenhuma história familiar e ainda assim, acho que você teve essa trombose errada, né? Já com a Carla, o pior poderia ter sido evitado. Ela começou a tomar a pílula para tratar um mioma. Seis meses depois, teve um derrame cerebral. Eu tava dando aula e eu senti uma congestão nasal diferente naquele dia. Fui pra casa, aquela noite eu não consegui dormir porque a cabeça doía, era uma dor de cabeça descomunal. E aí, de madrugada, eu acordei cega. Completamente cega e com o lado direito do corpo já com muito tremor e dando sinais de paralisia. Se detectou que eu tava com uma trombose cerebral bilateral muito extensa. E de lá eu já fui direto pra UTI. Nos meses seguintes, Carla perdeu a fala e parte dos movimentos. Eu tive que reaprender a falar usando só o lado esquerdo, então hoje pra dar aula eu preciso usar o microfone. A gente olhando assim, ouvindo você, não desconfia que se passou por toda essa confusão, né? É, foi uma fase bem difícil. Depois do derrame, Carla fez o teste para a trombofilia genética. Eu já tinha uma predisposição seis vezes maior de desenvolver uma trombose com o uso do medicamento, aumentou pra 60 vezes. Você não sabia nada disso? Nada disso. E também não fez nenhum exame antes de começar a pílula? Não, e a médica sequer mencionou pra mim a possibilidade ou a existência dessa questão da trombofilia. Eu não tinha obrigação de saber, eu não sou médica. Carla criou uma página que reúne relatos de mulheres que passaram por alguma complicação como a dela, e elaborou um questionário que foi respondido por mais de 11 mil mulheres. 93% disseram que nunca foram informadas pelos médicos dos riscos da trombose. Nem todas as mulheres vão ter trombose pelo uso da pílula, mas aquelas de um grupo de risco específico, se tiverem a complicação, pode ser muito grave, não é uma dor de barriga. Carla defende que o registro de reações adversas se torne obrigatório. O médico recebe a paciente, ele não registra. Então a gente não tem estatísticas confiáveis. Além disso, ela propõe que as embalagens da pílula tragam uma advertência sobre o risco de trombose. A gente nunca teve a intenção com essa página de demonizar a pílula ou de dizer pras mulheres não tomem a pílula, mas de muni-las de informação para que se caso ela se sentisse qualquer sintoma, procurar ajuda médica correta e a tempo. Se você toma a pílula, fique atenta aos principais sintomas das tromboses. Se sentir uma dor de cabeça muito forte, dor e inchaço numa das pernas ou uma falta de ar intensa, procure o médico, principalmente se você tem um daqueles fatores de risco que nós já citamos. Se ainda não toma a pílula, não compre na farmácia sem conversar com o médico. Fale com ele também dos outros métodos anticoncepcionais. A pílula não é o único. Hoje em dia existem injeções, adesivos e anéis vaginais. Mas os hormônios contidos neles também interferem com o sistema de coagulação. Tem outras formas de evitar uma gravidez e eu acho que tem que ser conversado também com o parceiro. Uma boa opção para as mulheres de um modo geral e para aquelas que correm mais risco de trombose é o DIU, o dispositivo intrauterino. Este é o DIU de cobre. Ele vem com um aplicador e o dispositivo está bem na pontinha aqui. Ele é introduzido. Depois que passa o colo do útero, a gente dispara com o aplicador. O cobre provoca uma alteração no ambiente uterino, de modo que o espermatozoide não consegue fecundar o óvulo. Um DIU de cobre pode durar até 10 anos sem trocar. O DIU de cobre tem o inconveniente de poder trazer a cólica durante as menstruações e aumentar o fluxo da menstruação. Este é um DIU de hormônio. Também vem com o aplicador, só que ele não tem cobre. Ele vem com uma pequena quantidade de progesterona que vai sendo liberada bem devagarinho. Depois de alguns meses de uso, as menstruações podem desaparecer ou permanecer, mas em pequenas quantidades. Este tipo de DIU dura até 5 anos. O DIU está disponível pelo SUS e só pode ser aplicado no consultório médico. O método é muito usado no ambulatório que o doutor Paulo Margarido comanda no Hospital das Clínicas, dedicado a mulheres que têm problemas de coagulação do sangue. Fica muito difícil quantificar, não Paulo? Saber quantos casos de trombose podem ser atribuídos exclusivamente ao uso da pílula anticoncepcional. É muito difícil quantificar isso. E que essa condição é rara na população. Para terminar, eu queria fazer dois comentários. Primeiro, tromboses venosas causadas pela pílula são muito raras. Se você toma a pílula há alguns anos e não teve nenhuma complicação até hoje, não existe razão para ficar preocupada agora. As complicações costumam ocorrer nos primeiros meses. Segundo, não confunda a pílula anticoncepcional com a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte contém doses de hormônios 10 vezes mais altas. Só devem ser usadas em situações de emergência. Não é para tomar toda hora. Ô Paulo, você tem filha? Eu tenho uma. Uma filha. Que idade ela tem? 14. Se o dia chegar para você e dizer, pai, eu preciso começar um método anticoncepcional, que método você aconselharia para ela? Usaria a pílula sem problema algum. Sem medo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Leia.